Olá, segundo ano! E aí, como estão? Vamos lá, estão preparados para mais um dia de muita aprendizagem? Mas antes de nós começarmos a nossa aula, eu quero saber como vocês estão, como estão sendo nesses dias de retorno, como é que está sendo realizar essas atividades nesse novo formato? Eu estou lembrando sempre que qualquer dificuldade que vocês sintam, sempre está comunicando ao professor, comunicando à escola, certo? Porque qualquer dificuldade, a escola vai sempre estar junto com vocês, orientando a melhor maneira de resolver, tá certo? Bom, nossa aula de hoje é na área de linguagens e o nosso tema é bilhete. Eu sou a Pró Tainá e vamos lá começar? Bom, quem é que sabe o que é um bilhete? O que será um bilhete? Qual é a função de um bilhete? Quem já escreveu um bilhete? Hum, para a mamãe, para o papai, para o coleguinha? Olha lá, temos ali uma imagem de um bilhete. Vamos ler o que está escrito ali, ó. Oi, Ju, saí com a Carmen de manhã e chegaremos à noite. Resolvemos comprar os presentes de Natal. Beijos, Joana. PS, qualquer coisa me liga, estou com o mesmo celular. E ali tem a data, né, que é 22 de agosto de 2019. Então, vamos lá realizar, olha lá, mais uma leitura de mais um bilhete, ó. Belinha, passei na sua casa para contar o que aconteceu comigo ontem à noite. Telefone para mim hoje à tarde que eu vou contar tudinho para você. Um beijinho da amiga Juliana. 15 de 4 de 2011. Nós já sabemos que o mês 4 é o mês de abril. Então, 15 de abril de 2011. Olha lá, mais um. Samuel, vou viajar e não posso ir para a sua casa hoje. Venha em minha casa no sábado à tarde para jogarmos videogame. Um abraço, Rafael. Então, segundo ano, o que eu quero que vocês observem é, nós temos ali um bilhete. O que é um bilhete pró e para que é que serve um bilhete? Um bilhete é um recado, né, que nós anotamos para uma pessoa. Geralmente um bilhete não é grande, certo? Não é um texto grande, é um recado rápido. Onde nós podemos, né, inclusive, a depender da pessoa que nós vamos deixar o bilhete, falar da maneira que nós conversamos com os nossos coleguinhas. Não precisamos usar uma linguagem muito formal, não é verdade? Inclusive, aqui no bilhete, a depender de para quem você está deixando esse bilhete, você pode utilizar até gírias, né? Nós sabemos que, ultimamente, né, com o avanço das tecnologias, da internet, nós temos a tendência de usar gírias, de reduzir até o tamanho das palavras. É muito comum a gente escrever, principalmente quando a gente está conversando ali no WhatsApp, né? Nas redes sociais a gente escrever ao invés do você escrever VC, não é verdade? Então, no bilhete, como geralmente nós deixamos o bilhete para coleguinhas, para pessoas muito próximas, muitas vezes, a depender da situação, é até permitido a gente usar essa linguagem, certo? Olha lá, vamos ver. Para que é que serve para um bilhete? São mensagens simples, escritas de forma clara e rápida em um pequeno papel. São usados como um meio de comunicação entre as pessoas, como se fosse um pequeno aviso ou lembrete. Podemos utilizar gírias no bilhete. Por quê? Porque o bilhete é uma comunicação, geralmente, né? Nós não utilizamos o bilhete para nos comunicarmos com pessoas que têm cargos maiores. Existem documentos que são documentos que nós utilizamos nesse tipo de situação. O bilhete, geralmente, nós usamos até com pessoas da nossa família, com coleguinha. Então, é uma mensagem rápida. Muitas vezes, você está em casa, você não vai sair, e aí você precisa sair. Acontece uma situação, ah, eu tenho que ir no mercado aqui rapidinho, comprar alguma coisa. E aí você quer deixar um recado para alguém na sua casa. Ou então você precisou ir na casa do coleguinha, que é seu vizinho, para fazer um trabalho da escola. E aí não teve como você avisar a sua mãe, que está chegando do trabalho. E aí você deixa um bilhete, pega um papel e escreve. Mãe, eu fui na casa do João para a gente estudar, certo? Não fique preocupado. Então, são mensagens rápidas, mensagens claras. Geralmente, para pessoas que já são próximas a nós. E por isso mesmo, é que nós podemos também estar utilizando gírias. Não é obrigado todo bilhete que você escreveu utilizar a gíria, certo? Mas é um tipo de texto onde é permitido o uso de gírias, tá bom? Pró, e se eu quiser escrever um bilhete, como é que eu vou fazer, Pró? O que é que eu tenho que escrever nesse bilhete, para ele ficar certinho, bem estruturado, com todos os elementos de um bilhete? Olha lá, eu coloquei aqui a imagem de um bilhete, certo? E aí eu coloquei aqui do lado também o nome de cada elemento. Então, olha lá, aqui tem escrito. Andréa, quero lhe mostrar minha coleção de selos. Espero-a na porta da biblioteca na hora do lanche. Beijinhos, Sofia. Lá em cima, Sofia também colocou a data, que é 27 do 5. Nós já sabemos que o mês 5 é o mês de maio, certo? Então, observem. O primeiro elemento que apareceu ali foi a data. Essa data tanto pode vir lá em cima, como pode vir lá embaixo, junto com o nome de Sofia, certo? Nós já vimos, eu vou até voltar para mostrar a vocês uma situação aqui nesse primeiro, que foi de Belinha, de Juliana para Belinha, que a data apareceu no final, certo? Não está errado. E se ela colocasse lá em cima também, junto com o nome de Belinha, não estava errado. Existem também situações no bilhete que a data não vai aparecer, mas você pode colocar também se quiser, não tem problema. No caso aqui, o bilhete que Rafael escreveu para Samuel, não apareceu data. Geralmente, a data aparece. Então, após a data, apareceu o nome Andréa. Quem é Andréa? Se nós lermos bem a mensagem, nós vamos perceber que Andréa é a pessoa que está recebendo o bilhete. Olha lá, Andréa, quero lhe mostrar minha coleção de selos. Espero-a na porta da biblioteca na hora do lanche. Beijinho, Sofia. Então, quem assina esse bilhete é Sofia. E ela mandou para Andréa. Então, o elemento que aparece, um dos primeiros elementos que vão aparecer nesse bilhete, é o nome da pessoa que vai receber. E isso é muito importante. Porque se nós escrevermos um bilhete sem dizer para quem é, imagine a confusão. Até mesmo que você entregue em mãos, a própria pessoa vai ficar sem entender se esse bilhete é para ela. Não é verdade? Então, é muito importante a gente colocar ali o nome da pessoa que vai receber esse bilhete. Em seguida, vai aparecer a mensagem, certo? Então, olha lá. A mensagem, nesse caso, é quero lhe mostrar minha coleção de selos. Espero-a na porta da biblioteca na hora do lanche. Então, aí vai vir a mensagem, que é o que você quer falar para essa pessoa. Se nós estamos escrevendo um bilhete, nós temos a intenção de falar alguma coisa, certo? Essa mensagem pode ser qualquer mensagem. Aqui ela está combinando com a Andréa para se encontrarem, para ela mostrar a coleção de selos. Mas poderia ser qualquer outro recado que ela quisesse mandar. Como no exemplo que eu dei anteriormente, de você precisar sair para fazer um trabalho da escola na casa do seu vizinho, que também é seu coleguinha, né? Tem muitos casos, assim, de alunos que são coleguinhas de turma e que também são vizinhos. Às vezes vão juntos para a escola e aí fazem os trabalhos juntos. E aí você deixar um bilhete, né? Para alguém na sua casa, mãe, pai, fui na casa do Antônio fazer o trabalho de português, volto, digamos, às 14 horas, volto às 14 horas, estou na casa. Então, essa é a mensagem que você vai deixar, certo? Depois vem o agradecimento ou despedida. Muitas vezes o bilhete também pode ser para solicitar, né? Pedir alguma coisa. Então, por exemplo, eu poderia escrever um bilhete para um colega que eu emprestei, um livro, né? Então, eu poderia botar lá um nome qualquer. Maria, você já conseguiu ler o livro? Você pode me devolver hoje que eu estou precisando? Então, isso é um pedido. Eu estou pedindo para ela me devolver. E como é um pedido, eu posso estar agradecendo. Desde já agradeço. Ou, se não é um pedido, eu só coloco uma despedida. Beijo. Certo? Conto com você. Inclusive, é muito comum o bilhete aparecer aonde também, pró? Nos diários. Nos diários escolares. Muitas vezes, a pró precisa colocar um bilhete para colocar um lembrete, né? Para vocês lembrar de amanhã, trazer o lápis de cor para a aula de artes. Grata. A pró não coloca? Grata. Beijinhos. Então, essa despedida ou agradecimento que precisa aparecer lá no final do bilhete. E, por último, o nome da pessoa que escreveu. Por quê? Se a pessoa receber o bilhete e não tiver a assinatura, ela não vai saber quem foi que mandou. Certo? Então, nesse caso aqui, é Sofia. Tá bom? Agora, olha lá. Nós vamos construir um bilhete juntos. Então, lembrar de a gente colocar os elementos, certo? Do bilhete. Vamos ver qual foi o primeiro elemento que nós vimos que tem que ter em um bilhete. Ó. A data. Pró, eu poderia colocar essa data no final? Pode. Não tem problema nenhum. Então, olha só. Nós colocamos aqui a data de hoje, que é 8 de setembro de 2021. Certo? Pró, aquele número 9, nós já sabemos. Ali está o 8 do 9. Nós já sabemos que o mês 9 é o mês de setembro. Então, 8 de setembro de 2021. A data poderia estar no final também. Não tem problema. Certo? E depois, Pró. Olha lá. Eu coloquei o nome da pessoa que vai receber o bilhete. Então, o nome da pessoa aqui é Cris. Olha lá. Cris. E aí vem a mensagem. Ó. Vamos estudar juntas hoje à tarde? Na oportunidade, você pode experimentar o bolo de chocolate da mamãe. Te aguardo lá em casa. Certo? Olha lá. A despedida ou agradecimento, nesse caso, foi a despedida. Beijos. E a assinatura, Tamara. Certo? Então, vamos lá. Vamos rever aqui. Então, construindo o bilhete. Nós temos ali a data, que poderia também aparecer lá no final junto com o nome de Tamara. Ou ela também poderia não aparecer. Certo? Então, existem casos, a depender de quem escreve, não colocar a data. Mas, a gente, às vezes, coloca a data no bilhete. Porque, por exemplo, se a gente pedir alguma coisa, a gente tem ali a data. Ó, eu lhe pedi. Eu mandei um bilhete para você desde o dia 8 de setembro. E você não me respondeu. Então, são nesses casos que a gente coloca a data. Certo? Aí, vem o nome da pessoa que vai receber. Nesse caso aqui é Cris. Mas, poderia ser qualquer outro nome, qualquer outra pessoa. Depender, né? Para que você está mandando esse bilhete. A mensagem, né? Que é vamos estudar juntas hoje à tarde. Na oportunidade, você pode experimentar o bolo de chocolate da mamãe. Te aguardo lá em casa. A despedida, beijos e a assinatura. Tamara, que é a pessoa que escreveu esse bilhete. Ou seja, Tamara mandou esse bilhete para Cris. Certo? E aí, agora a gente tem que analisar a pontuação no bilhete. O pró, porque toda vez que nós conhecemos um texto novo, a senhora fala de pontuação. Eu já vi pontuação em parlendas. Eu já vi pontuação em trava-língua. Eu já vi pontuação em adivinha. Eu já vi pontuação em cantiga de roda. O pró, porque toda vez a senhora fala de pontuação. Porque a pontuação, ela é importante, muito importante, na organização do texto. Se nós não utilizarmos a pontuação corretamente, o texto não vai ter sentido. E a pessoa que está lendo não vai entender o que é que você quer dizer. Então, olha só. A pontuação, eu coloquei ali que ela auxilia na organização do bilhete. Certo? Porque hoje nós estamos falando sobre bilhete. Mas, na verdade, a pontuação, ela auxilia na organização de todo tipo de texto. Certo? Todo tipo de texto tem a pontuação para ele ficar organizado e quem lê entender o que é que você está querendo dizer. Então, nós já conhecemos alguns sinais de pontuação, não é verdade? Aqui também fala que ele auxilia no sentido da mensagem, justamente porque é o que já foi dito. Se você não pontuar, ninguém vai entender o que é que você está... Vai ficar muito difícil de alguém compreender o que é que você está querendo dizer, porque ele não está bem pontuado. Certo? Nós já conhecemos ali alguns sinais de pontuação, mas nós vamos rever. Então, nós temos ali a interrogação, que é o sinal de pontuação utilizado nas perguntas. Certo? E aí a gente tem que ter, tem que lembrar que toda vez que aparece a interrogação, nós precisamos colocar a nossa voz, a nossa entonação de voz, fazendo uma pergunta. Então, lembra que lá no início da aula eu falei assim, mas antes eu quero saber como é que vocês estão, como é que está sendo esse retorno. Observem como eu estou perguntando. Essas frases que eu falei são perguntas. E lá no finalzinho eu utilizo a interrogação. Então, observem como eu falei. Certo? Eu estou fazendo uma pergunta. Então, se eu não fizer uma pergunta, se eu não colocar na escrita, quando eu estou escrevendo, se eu não colocar o sinal de pontuação, ninguém vai entender que é uma pergunta. E também na minha fala. Quando eu falar, eu preciso falar perguntando. Certo? Imagine se eu chegasse aqui e falasse, como é que está lá? Segundo ano? É a aula? Vocês estão com dúvida? Vocês não entenderam que eu estou perguntando. Não é verdade? Então, a gente tem que ter cuidado tanto na escrita como na fala. Aí, depois, a gente tem ali também a exclamação, que é a pontuação utilizada para mostrar sentimentos. Pode ser qualquer sentimento. Certo? Por exemplo, naquele bilhete que Tamara mandou para Cris, ela fala, foi utilizado ali o sinal de pontuação da exclamação, ela fala, na oportunidade, você vai poder provar o bolo de chocolate da mamãe. E ela bota uma exclamação no final. Então, aquilo ali mostra que ela está entusiasmada, entusiasmo, ela está até que um pouco ansiosa, mesmo querendo comer o bolo, querendo que a coleguinha também experimente o bolo, né? Provavelmente o bolo de chocolate da mamãe da Tamara deve ser delicioso, então ela quer experimentar o bolo, ela também quer que a coleguinha experimente o bolo, certo? Mas esse sentimento poderia ser qualquer outro sentimento, certo? Pode ser tristeza, de repente você está triste com alguma coisa, você quer escrever um bilhete para contar ao coleguinha, poxa, eu estou muito chateado, o fulano, o coleguinha fulano me falou isso, 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 e eu não gostei. E aí você coloca a interrogação no final, para quê? Para mostrar que você está muito chateado, de repente você está muito feliz, você pode utilizar para mostrar que você está muito feliz, certo? Então a exclamação sempre vai mostrar o quê? Para sentimentos, certo? E o ponto final, que serve para finalizar uma ideia, ou seja, eu falei aqui, e aí eu não tenho mais nada para falar, eu já falei tudo o que eu tinha para falar, e eu quero finalizar, não quero falar mais nada, eu quero finalizar o que eu estava falando, então eu vou utilizar o ponto final. Todos esses sinais de pontuação podem ser utilizados em um bilhete. Ou, eu vou usar tudo de vez no bilhete? Não necessariamente, depende da sua mensagem, certo? Se na sua mensagem tiver uma pergunta, você vai precisar usar a interrogação, se na sua mensagem tiver a exclamação, sentimentos, você quer mostrar um sentimento, você vai precisar usar a exclamação, finalizou a ideia, ponto, certo? Pode acontecer de usar os três? Pode. É regra? Não, não é regra. Às vezes você vai usar um só, às vezes você vai usar dois, certo? Vai depender da sua mensagem, tá bom? Outra coisa, que vocês têm que prestar bastante atenção na escrita, não só nos bilhetes, mas em qualquer escrita que vocês forem fazer, tá? É utilizar letras maiúsculas, atenção ao uso de letras maiúsculas, ou pró, quando é que eu vou usar letra maiúscula? Nome de pessoas, que nós não podemos escrever com letras minúsculas, nome de lugares e nome de pessoas, e também no início de frase, certo? Sempre eu vou iniciar a frase com a letra maiúscula. E nome de pessoas também, nome de lugares, sempre com letra maiúscula, tá bom? Então, isso a gente tem que prestar atenção, não só na hora de escrever um bilhete, agora mesmo, né, que a gente está fazendo as atividades, tanto impressas como no caderno. Eu vejo, eu via muito, né, eu sempre corrigia isso, as crianças escrevendo o nome da escola com letra minúscula, né, até mesmo o nome deles, o sobrenome, então sempre prestar atenção, escrever com letra maiúscula, nome de lugares, nome de pessoas, início de frase, certo? Às vezes, escrever uma frase, colocou o ponto, vai escrever outra frase, precisa começar também com letra maiúscula, porque é início de frase também, certo? Quando a gente fala início de frase, não é só a frase que está lá no início do bilhete, é qualquer frase nova, escreveu, colocou o ponto, vai começar outra frase, começa com letra maiúscula também, então tem que prestar atenção nisso, outra coisa que nós precisamos ver é a questão de como os bilhetes estão sendo escritos hoje, então, antes de nós termos essa tecnologia avançada que nós temos hoje, os bilhetes eram escritos apenas em papel, certo? Ainda hoje existem bilhetes de papel, não que não exista, e nós podemos escrever, certo? Mas existem também outros recursos onde nós podemos escrever bilhetes com o auxílio da tecnologia, então, olha lá, atualmente é possível escrever bilhetes ou recados utilizando recursos como mensagem no WhatsApp, Facebook, SMS, então, quando nós escrevemos, por exemplo, eu vou mandar uma mensagem no WhatsApp para o meu coleguinha, ainda que ele nem tenha a estrutura de um bilhete, que a gente não escreva, como a gente viu, com todos aqueles elementos, data, o nome, a assinatura, mas a gente está dando um recado, e o bilhete, ele tem essa função de dar um recado, não é verdade? Dar um recado, fazer uma pergunta, então, quando a gente manda uma mensagem ali por WhatsApp, a gente não está deixando de dar um recado, então, ele também tem a função de escrever, né, um bilhete, a mesma coisa é ali no Facebook, às vezes a gente manda uma mensagem ali no Facebook, não é verdade? por SMS, hoje em dia, não é muito comum, mas a gente está mandando SMS, porque a gente tem os aplicativos de mensagem, né, o WhatsApp, a gente tem outros aplicativos aí de mensagem, como o Telegram, mas, ainda existem empresas que mandam por SMS, né, mensagem, e aí, são recados muito rápidos, curtos, né, não são mensagens grandes, que lembram muito um bilhete, certo? Então, segundo ano, agora, vamos exercitar um pouco tudo que aprendemos sobre o bilhete, vamos lá, olha só, aqui tem um joguinho online, nós vamos apertar aqui iniciar, lembrando, eu sempre digo, nessa primeira rodada, não vamos nos preocupar inicialmente com o tempo, esse jogo é um jogo que tem tempo, mas, primeiro, eu vou explicar para vocês, a gente vai analisar o que tiver ali, tá certo? Sobre bilhetes, e aí, na segunda rodada, a gente tenta melhorar o tempo, tá? Vamos lá? Então, olha só, a primeira pergunta aqui é, quem escreveu o bilhete? Então, nós vamos ler e tentar descobrir quem escreveu. Paulinha, amanhã, não vou para a escola, porque vou viajar para visitar minha avó, que está doente. Olha lá o ponto final aparecer, porque ela finalizou uma ideia. Avise a professora Clarice, por favor. Obrigada, Juliana. 13 do 3, que nós já sabemos que é o mês de março de 2013, certo? Quem escreveu esse bilhete? Olha só, aqui apareceram três nomes, Paulinha, Clarice e Juliana. Clarice é o nome da professora, na verdade, na mensagem ela pede para avisar a professora Clarice. Então, não foi a professora Clarice que escreveu, que ela também vai receber um recado. Então, quem foi que escreveu? Foi Juliana ou Paulinha? Nós já vimos que a assinatura, na verdade, o nome de quem escreveu o bilhete, sempre aparece no final. Então, o nome que está lá em cima, é o nome da pessoa que está recebendo o bilhete. Então, o nome que aparece no final é Juliana, certo? Então, quem escreveu esse bilhete foi Juliana. Então, eu procuro aqui, olha lá, Paulinha, que começa com P de pato, Juliana, começa com G de jacaré, e Clarice, que começa com C de casa. Então, olha lá, quem escreveu foi Juliana, certo? Marcamos. Agora, olha lá, o próximo. Aonde a mãe do Edu vai levá-lo? Então, agora a gente vai analisar, olha lá. Edu, não posso jogar futebol de tarde com você e a turma no campo. Minha mãe vai me levar ao dentista. A gente se fala amanhã, toquinho. Então, essa criança que escreveu esse bilhete, está indo para onde? Aí tem as opções aqui, olha lá, escola, campo e dentista. A palavra escola, olha lá, que começa com a letra E de escola, de escada, de estrela. Campo, que começa com C de casa e dentista que começa com D de dado. Se nós analisarmos, ele fala aqui, ó, minha mãe vai me levar ao dentista. Então, marcamos aqui, ó, dentista. Próximo. Para quem foi escrito o bilhete? Então, lá no primeiro, nós queríamos saber quem escreveu. Agora, a gente precisa saber para quem esse bilhete foi escrito. Quem está recebendo o bilhete? Então, olha lá, senhor caçador, queremos agradecê-lo por nos ter salvado do lobo. Portanto, preparamos um jantar em nossa casa e aguardamos a sua presença. Chapeuzinho. Então, aqui apareceram três pessoas, né? Nesse bilhete, o caçador, o lobo e Chapeuzinho. o lobo, ele está aqui dentro da mensagem, né? Aqui no corpo da mensagem. Então, esse bilhete, não pode ter sido escrito para o lobo. Mas aqui também aparece o caçador e Chapeuzinho. Então, quem escreveu e para quem é esse bilhete? Nós já sabemos que o nome da pessoa que escreveu sempre vai aparecer aqui no final. Olha lá, Chapeuzinho. Aqui, Chapeuzinho assinou o bilhete. Então, foi ela que escreveu. Caçador apareceu lá em cima, que é o nome de quem está recebendo a mensagem. Então, esse bilhete foi escrito para o caçador. Olha lá, caçador que começa com C de casa. Olha lá, mais um. Qual foi o convite que Rafael fez para Samuel? Então, vamos ler? Samuel, vou viajar e não posso ir à sua casa hoje. Vem em minha casa no sábado à tarde para jogarmos videogame. Um abraço, Rafael. Então, nós já vimos que Rafael escreveu para Samuel, não é verdade? Segundo ano, porque olha lá, o nome de Rafael que está lá na assinatura. Então, foi ele que escreveu. E aí, ele faz um convite a Samuel. Vamos ver? Vem em minha casa no sábado à tarde para jogarmos videogame. Então, vamos ver as opções. Foi para viajar? Não. Aí, na letra B tem aqui, para jogar videogame. Tá certo? Tá certo. Vamos analisar a letra C, só para a gente ter mais certeza. Ó, ir na casa de um amigo. Não. Então, ele chamou para ir na casa dele mesmo para jogar videogame. Então, marcamos a letra B. Olha lá. Mais um. O que a mãe da Chapeuzinho Amarelo queria emprestado? Vamos ler? Tem a data, 23 do 8, que é o mês de agosto. Querida Chapeuzinho Amarelo. Preciso que você vá até a casa da sua vovó e diga a ela que quero sua máquina fotográfica emprestada. Obrigada, mamãe. Então, o que foi que ela pediu emprestada aqui, segundo ano? Vamos ver? Diga a ela que quero a sua máquina fotográfica. Ela queria a máquina fotográfica. Então, vamos procurar essa opção aqui. Ó, o que é que ela queria emprestada? Era a casa da vovó? Não. Ela fala para ir na casa da vovó, mas ela não está pedindo a casa emprestada. Era a máquina fotográfica? Isso. Agora, vamos ver aqui a última, só para ter mais certeza, o capuz da Chapeuzinho. Ela pediu aqui, ela falou que queria capuz? Não, ela falou que queria a máquina fotográfica. Então, vamos marcar, ó, a letra B. Olha lá, quem vai ao dentista? Vamos ver? Paulo, avisa ao João e ao Pedro que hoje não vou jogar bola com vocês, porque minha mãe vai me levar ao dentista. Tiago. Então, prestem atenção, quem recebeu esse bilhete foi Paulo, né? Olha lá o nome lá em cima, mas é Paulo que vai ao dentista? Não, quem vai ao dentista é a pessoa que escreveu o bilhete. A pessoa que escreveu, assinou aqui embaixo, olha o nome, Tiago. Então, vamos procurar. Então, quem vai ao dentista é Paulo? Ó, Paulo com P de pato. Não, Paulo é quem recebeu o bilhete. É Tiago? Nós vimos que é que tem a assinatura dele. Tiago aqui, com T de tatu. Mas vamos ver as outras opções para ter mais certeza. É João com G de jacaré? É Pedro com P de pato? Não. Os dois, João e Pedro, aparecem lá para receber também o recado que não, que Tiago não vai jogar bola. Mas quem vai ao dentista é Tiago. Vamos lá. Aonde Felipe queria andar de bicicleta? Olha lá o bilhete. André, vamos amanhã andar de bicicleta. Depois que chegar da escola, espero você na praça. Felipe, 5 do 5 de 2018. 5, mês 5 ao mês de maio. Então, aonde é que eles vão andar de bicicleta? Onde André e Felipe vão andar de bicicleta? Olha lá. Espero você na praça. Então, eles vão andar de bicicleta na praça. Vamos procurar? Olha lá, na letra A aqui. Na praça. Praça aqui com P de pato. Vamos ver as outras opções. Na escola? Não, ele falou que está esperando na praça. Ou é na casa de André? Ele não falou que estava na casa, ele falou que estava esperando na praça. Olha lá, mais um. Para quem foi escrito esse bilhete? Mariana, traga sua boneca nova para brincarmos na minha casa. Vamos fazer comidinha. Convide a Paulinha também. Um beijinho da sua amiga Talita. 21 do 5 de 2011. Mês 5 é o mês de maio. Então, bora lá. Esse bilhete foi escrito para quem? Então, nós sabemos que a pessoa que recebe o bilhete, o nome sempre aparece lá em cima. Olha lá. Mariana, com medo de mesa. Certo? Quem escreveu esse bilhete para Mariana foi Talita, com T de tatu. Então, vamos procurar aqui Mariana. Ó, na letra A, Paulinha, com P de pato. Paulinha aparece ali também sendo convidada para brincar. Mariana, com medo de mesa aqui na letra B. E Talita, na letra C, com T de tatu, foi a pessoa que escreveu o bilhete. Então, marcamos, ó, Mariana. Vamos lá. Para quem foi escrito o bilhete, aí vem a data 5 do 6 de 2004, 6 é o mês de junho. Amiga Cláudia, Thaís pediu-me para avisá-la de que amanhã não haverá aula de violão. A próxima aula fica marcada para sexta-feira às 17 horas. Um beijo, Luciana. Esse bilhete foi escrito para quem? Então, olha lá, quem escreveu foi Luciana, né, que foi ela que assinou aqui. E olha lá, amiga Cláudia. Então, esse bilhete foi escrito para Cláudia. Vamos procurar? Na letra A, temos aqui Cláudia, com C de casa. Na letra B, ó, Thaís, com T de tatu. E na letra C, Luciana, com L de lata. Então, vamos marcar Cláudia. E nosso último bilhete, vamos lá? Quem está combinando o jogo de futebol? Oi, Edu, tudo bem? A nossa turma está combinando de jogar futebol no próximo sábado, às 9 horas. Contamos com você para ficar no gol. Você vai, né? Não se esqueça de levar a bola. Mande resposta. Um abraço, Marcelo. Então, quem é que está combinando o futebol? Aí vem as opções aqui, olha lá, Edu com E de escola, Marcelo, aqui com M de mamãe, M de mesa, ou a turma. Então, bora lá. Quem escreveu esse bilhete? A gente olha lá embaixo, foi Marcelo. Edu está aqui em cima, foi a pessoa que recebeu. Então, Marcelo está combinando, que está organizando tudo, certo? Então, olha lá, marcamos. Pessoal, presta atenção, nós fizemos esse jogo em 10 minutos, certo? Mas vocês podem tentar, segundo ano, sempre melhorar esse tempo. Nesse momento, a gente fez em 10 minutos, mas vocês podem tentar sempre melhorar o tempo, fazer ler mais rápido, certo? Mas se sentir muita dificuldade, continua lendo devagar, do jeito que está, está certo? Então, finalizamos hoje a nossa aula. Espero que tenha sido um momento de muita aprendizagem, está bom? Qualquer dúvida, sempre lembrar de anotar, perguntar ao professor, está bom? beijo, tchau, tchau, segundo ano.